Amigos, nós estamos nos preparando para uma nova tradução, uma retradução do Senhor dos Anéis. Essa retradução, quando estiver pronta, é claro, sairá pela Rafa Collins Brasil. Mas alguém poderia se perguntar, será que isso realmente é necessário? Acredito que sim. A tradução existente tem algumas omissões, tem algumas falhas que precisam ser cumpridas e principalmente o tom da linguagem, o registro da fala dos personagens, não está fazendo jus ao original. Imaginem vocês que os hobbits falam de uma forma muito mais simples, muito mais quase interiorana, muito diferente daquela fala dos nobres gondorianos, da fala dos senhores dos cavalos, dos florirem. Eu costumo dizer que a tradução existente tem você de mais e tem tu e vós de menos. Não apenas, então, pequenos detalhes, mas todo o tom ou os vários tons de linguagem da obra precisam ser revistos. Essa tradução, é claro, não é para já, provavelmente sairá no próximo ano só, e ficou a meu cargo. É uma responsabilidade muito grande que eu resolvi assumir. É um prazo que, embora pareça dilatado, não é, é meio apertado. Mas embarquei. E vai sair a tradução do Senhor dos Anéis. Uma nova tradução, quem sabe mais fiel ao original. Vamos trabalhar para que isso aconteça. E aguardem, então, notícias novas, notícias frescas a qualquer instante. Mas essa é a do momento. Um abraço a todos. E aguardem, então, não é, 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 não Obrigado.